O que é isso? Preciso alfarrar aqui esse dinheiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 100 reais Junto com o ovo, vai perguntar ao Zé O que significa isso aqui? Pera aí Ei Zé Oi Será que tu pode me explicar o que é isso aqui? 4 ovos, 700 reais dentro do guarda roupa? Sabe o que é? É porque toda vez que tu me irrita Eu guardo um ovo dentro do guarda roupa Ainda bem, só tem 4 E esses 700 reais? Porque toda vez que eu completo uma dúzia Aí eu vendo Ainda bem E aí E aí